Mas eu acho que a cultura entra, assim, na minha concepção, a cultura entra como uma responsabilidade pública, assim, assim como educação, assim como saúde, assim. Como é que funciona uma peça de teatro que quer meter pau no governo? Que quer dizer que tudo que tá aí não tá funcionando? Que quer expor todas as mazelas, todas as corrupções? Como é que isso funciona? Se você é gestor, você deveria ter uma outra visão de que, mesmo que você não tenha o dinheiro em espécie para disponibilizar, você pode criar condições para que as pessoas possam vir a produzir de outras formas e maneiras. Requer uma mentalidade de amadurecimento do sistema, de perceber que aquilo que o promove é aquilo que mostra a sua versatilidade, a diversidade do Brasil. Eu não desobrigaria o Estado da sua função, não. Ele tem o dever, sim, de fomentar, de apoiar, de difundir, não para fazer um favor aos artistas, mas sim para fazer o país crescer. Aí eu pensei, ela deve ter ficado realmente muito preocupada, deve ter escondido com ela, na calcinha, no sutiã, na meia. Seria maravilhoso que o governo pudesse ser esse agente político. Político no sentido de debate de ideias, político no sentido primeiro da palavra, que é, né? Se o sistema começa a funcionar de fato, e o município coloca recursos, o Estado também, e a Sfera Federal também, não tem essa necessidade mais de editar em nível nacional. Ah, eu queria que fosse mais justo, né? Eu queria que as pessoas tivessem uma educação, porque é através da educação que você criou um cidadão consciente, que vai entender que a cultura é importante. O teatro, ele tem o poder de chegar à população, tem como chegar ao jovem, como chegar aos formadores de opinião. Eu acho que a cultura muda a vida das pessoas, e eu não tenho a menor dúvida disso. Eu acho estranho como as pessoas conseguem viver sem teatro. Pra mim, é a cesta básica, você pode deixar de comer, agora deixar de se ver no espetáculo teatral, ou estar dialogando com o seu entorno. A partir da obra de arte, que é o espetáculo teatral, eu não consigo conseguir. A partir da obra de arte, que é o espetáculo teatral, eu não consigo conseguir. A partir da obra de arte, que é o espetáculo teatral, eu não consigo conseguir. Eu tenho que ir mesmo, tá? Oi, Isabela. Bom, vamos ao debate. Desde já, você pode participar pelos telefones 61-3799-5866 e 3799-5867, pelo e-mail senasdobrasil.com.br ou através do Twitter, www.twitter.com.tvnbr. Secretário, o filme levanta algumas questões sobre o modelo atual, né? Tem alguns depoimentos de insatisfação com o modelo atual. Por que foi necessária uma reforma na lei Vaner? Bom, primeiro que eu acho que o filme não é tão atual quanto o debate, né? Ele fala de alguns pontos que foram apontados ali, me parece que, inclusive, a própria discussão, o debate público sobre a necessidade de revisar e redefinir conceitos e ações, já foi, está sendo praticado já há algum tempo. Tomou na grande mídia, inclusive. Mas o fato é que eu acho que a lei Vaner é responsável pela necessidade de aperfeiçoamento da lei Vaner, né? A lei Vaner tem 18 anos. Ao longo desse tempo, ela foi responsável por injetar cerca de 9 bilhões de reais na cultura brasileira. E esse montante de recursos, ele é significativo em qualquer lugar do mundo, né? Isso faz diferença em qualquer área onde é investido e não poderia ser diferente na cultura. Hoje nós temos um campo cultural muito mais estruturado, muito mais profissionalizado, organizado e, consequentemente, muito mais sofisticado. Os projetos se sofisticaram, se diversificaram, se multiplicaram. A quantidade de projetos que a lei Vaner recebe hoje é muito maior do que o que recebia na sua origem. O crescimento nos últimos anos foi exponencial. A gente saiu de cerca de 300 milhões de reais ano em 2003 e estamos na casa de 1 bilhão de reais. E, em média, quantos projetos o Ministério recebe para analisar por ano? São cerca de 10 mil projetos a cada ano, que entram a cada ano, né? Marbo, qual a expectativa de artistas e produtores em relação a essas mudanças propostas? Bom, eu posso talvez falar de o que chegou à Câmara, antiga Câmara Setorial de Teatro da Funarte. E hoje, colégio, colegiado do setorial do Conselho Nacional de Políticas Culturais. Como representante do Distrito Federal, eu ouvi de cinco regiões, macro-regiões do Brasil, que, em primeiro lugar, lei de incentivo fiscal não é política pública. Quer dizer, incentivo fiscal é como trabalha com projetos. Não é uma, vamos dizer, quando há uma produção regular, em que as pessoas sabem tudo o que vai acontecer de uma certa horizontalidade. E a lei Rouanet proporciona uma verticalidade. Quer dizer, é uma lei que tinha que ter começo, meio e fim, porque dentro da cadeia produtiva, criativa, ela teria que apenas atender a uma falha que estivesse havendo num elo. Isso não está ocorrendo, quer dizer, ela está se perpetuando, quer dizer, sem que haja uma análise de toda a cadeia produtiva, etc. Nós vimos no documentário, logo no início, a gente vê a falta de profissionalização. Não, quer dizer, o artista tem que ser produtor. Sendo obrigado, né, por vontade, né? Exatamente. Então, a formação já começa a falhar. É um elo da cadeia em que o governo deveria estar promovendo editais ou outros recursos para poder suportar isso. No Brasil, nós só temos uma escola de técnicos de cena. É no Rio de Janeiro. Por quê? Porque tem a sustentação do Carnaval. Mas a carência de técnicos de cena é no Brasil inteiro.